Sim, a verdade é que isto começa desde pequenino, primeiro como filho, depois mais tarde como adepto, depois mais tarde como piloto, acho que posso dizer que já tive em quase todas as funções do desporto automóvel, desde carregar grades até piloto, e é mais uma vez com muito gosto que estamos ao comando deste Motor Show Autoclássico, regressamos no ano passado, para mim este é um evento que me diz muito pelo envolvimento que tivemos durante tantos anos, e agora estamos a ver se o voltamos a colocar a um patamar muito elevado, como teve em outros tempos. Mas eu vou ainda fazer um flashback relativamente à sua participação como piloto, porquê que terminou tão cedo? Eu quase diria que ainda não terminei, ainda que a carreira desportiva tenha efetivamente terminado, mas circunstâncias da vida, infelizmente ou felizmente, quando comecei mais a dedicar a organização dos eventos, a certa altura tinha que estar focado na evolução desses eventos, e a certa altura foi impossível conciliar tudo, também em termos de patrocinadores, começaram a ser os patrocinadores a quais devíamos se dedicar aos eventos, portanto foram mais questões profissionais do que provavelmente a falta de gosto. O gosto naturalmente continua a existir pelo desporto automóvel, ainda tenho na minha cabeça gostava de fazer mais alguns rallies, seja rallies do campeonato nacional, seja rallies de históricos aos quais hoje em dia estou mais envolvido, mas ainda tenho a missão de me sentar como piloto, evidentemente que hoje em dia o desafio é outro, já não existe, a missão das vitórias existe sempre, uma pessoa quando foi o capacete naturalmente é sempre com o objetivo de ganhar, mas naturalmente qualquer participação esporádica que passa a haver nunca vai ser como o desafio que havia na época. E as coisas estão sempre a mudar e a alterar-se e a modificar-se e a inocular-se, e por falar nisso, no ano passado nós tivemos aqui um grande show, este ano mesmo com chupa há um grande show também. Sim, o ano passado para nós representou um ano zero, um ano de regresso, ainda que tenhamos estado 17 anos ligados ao motor show, saímos durante 4, e o ano passado representou o nosso ano de regresso que o encaramos como um ano zero, portanto diria que este é o ano 1, no ano zero penso que conseguimos dar uma reviravolta novamente ao motor show e ficamos satisfeitos no final do balanço final, e este ano acho que demos mais um passo à frente, principalmente pela qualidade dos pilotos presentes, e esse será o nosso objetivo dos próximos anos, é continuar a evoluir o motor show, nós temos este acordo com eventos ao motor, o ano passado fizemos-o por 5 anos, portanto o nosso objetivo, pelo menos durante os próximos 3 anos continuaremos por cá, e é continuarmos a fazer aquilo que é a velha máxima da X-Rate, continuar de grau a degrau a elevar o evento, e este ano já temos um plantel que nós orgulhamos muito, mas penso bom, conseguiremos ter ainda melhor. Para terminarmos, nós estamos numa fase em que está a decorrer este motor show, começou por volta das 16, se não se enganado, o que é que o Pedro destacaria, o que é que o Pedro destacaria, a importância deste motor show incluído, exatamente nesta exposição que é maravilhosa de algum modo. O motor show, desde a origem do Auto Clássico, do Auto Clássico, que o motor show descobre sempre em paralelo, e é uma fórmula de sucesso, de facto quem vem aqui, e isso as bancadas, e mesmo com a chuva que falávamos há pouco, demonstram-nos, e efetivamente para nós é muito gratificante num dia como hoje, ver pavilhões cheios, ver as bancadas cheias, ainda que há a chuva. Eu penso que a qualidade dos pilotos presentes, o nível de equipas presentes, é precisamente o maior destaque que podemos dar, principalmente para o espetáculo e para a competitividade que vai existir amanhã. Eu não tenho dúvidas que as finais amanhã vão ser muito competitivas, vamos ter aqui uma luta muito grande, confio se está escorregadio, até que seja o mais incómodo para ver porque as coisas não vão dar ninguém, mas seguramente que o espetáculo será ainda maior. E depois o nível de pilotos que estão cá, quase um confronto ibérico, temos pilotos de grande nível e que seguramente não vão querer nenhum deles, vai querer dar os seus créditos para o Monselha, portanto todos vão tentar chegar à vitória. São mais portugueses ou estrangeiros ou é meio-meio? Não, este ano apostamos num duelo ibérico, portanto temos o Sérgio Valerro, o Miguel Fuster seis vezes campeão de Espanha, o Sérgio Pérez, um miúdo diria, que começa a dar os primeiros passos mas que já é piloto oficial da Unai e que já hoje mostrou aqui que a sua segunda passagem fez o melhor tempo na pista de motoshow e portugueses também que dispensam apresentações, o nosso campeoníssimo Ricardo Teodózio, o Bernardo Souza que também regressou este ano, portanto o Vítor Pascoal, são grandes nomes do automobilismo nacional e em espanhol, portanto esse confronto será seguramente um grande confronto. Para fecharmos, no ano passado nós tivemos a merção de futebol, aqui, e este ano temos o Tiago Monteiro, não é? Com o filho, com o Noam Monteiro, que você está a dar também um espaço a espalhar como exatamente o Pedro. A ideia é incentivar, trazermos um piloto, como se tivemos o Ami, temos de não ter, acho que são as duas grandes referências em termos, até de Fórmula 1, que é o espanto máximo, é importante trazer uma figura dessas e principalmente portuguesa para incentivar? Claro que sim, todos estes pilotos que vão tradicionalmente, o Auto Classic e o Motor Show, sempre tiveram grandes nomes, já por aqui passaram grandes nomes do automobilismo nacional e mundial, portanto é nessa sequência que queremos, naturalmente, dar continuidade. Agora, a vinda do Tiago Monteiro é algo que nos honra muito, o Tiago Monteiro e seguir-se um fitipaldi, naturalmente o Tiago Monteiro para Portugal e para os portugueses representa muito, foi um ícone da Fórmula 1 para nós portugueses, muito poucos passaram por lá e o Tiago foi um deles e que muito nos orgulhou e para nós é uma honra recebê-lo aqui e é uma honra também que ele tenha escolhido este certame para a apresentação do projeto de Fórmula 4 do seu filho, em que o principal objetivo é chegar à Fórmula 1, portanto ficaríamos muito satisfeitos se o Noam chegasse à Fórmula 1 e o seu projeto tivesse e daqui a um jantar. Maravilha, é uma experiência muito divertida, pista super técnica obviamente, tipo rallycross com gravilha, com buracos, com terra, alcatrão, tipos de alcatrões diferentes, por isso foi um desafio muito divertido, gostei muito, espero contar com vocês todos para virem a apoiar aqui esta grande festa. é a minha quarta vitória no Porto Motor Show, se eu não me engano é a minha sétima participação, o que é bastante bom o saldo, já há uns anos que não vinha aqui, é bom estar aqui, é sempre bom vir ao Porto Motor Show porque é sempre excelente, tem sempre muito público, tivemos esta participação da chuva que não foi muito agradável nem para nós nem para o público, mas é sempre bom estar aqui no Porto Motor Show e acima de tudo vencermos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal